Meu nome é Elane Ferraz, eu sou professora tutora da turma de vocês. Eu sou formada em Letras, Pedagogia e fiz mestrado em Educação pela Unicamp. Eu trabalho na Prefeitura há mais de 20 anos. Já trabalhei com professora, coordenadora, diretora, supervisora e hoje, com muita alegria, estou voltando para a sala de aula para ser tutora de vocês. Porém, caso você não tenha acesso à internet, ao e-mail, não tenha possibilidades virtuais de ter acesso às atividades, você pode estar vindo aqui na escola e retirar as atividades que também estarão impressas, possibilitando que você não deixe de fazer absolutamente nada. A nossa primeira atividade, para a gente começar a se conhecer, vai ser uma carta ou uma videocarta. Você pode estar escrevendo uma carta, colocando uma fotinha sua lá, tira uma foto e manda para a gente pelo WhatsApp ou mesmo pelo e-mail. Você pode gravar um vídeo, você pode gravar uma mensagem de pós e mandar para nós. Caso você não tenha essas condições virtuais, você pode fazer uma carta manuscrita e também trazer aqui para nós na escola. A ideia é que a gente vá se conhecendo um pouquinho, antes da gente começar as atividades propriamente ditas, voltadas para as disciplinas pertinentes. O que a gente precisa fazer nessa primeira atividade? A ideia, então, é que vocês escrevam para a gente quem são vocês. Se identifiquem, diga nome, o que gosta de fazer, a cor preferida, que time torce, onde estudou o ano passado, o que você gosta de fazer, quem são seus melhores amigos. Conte um pouquinho de você para nós. Conte também como é que foi o ano passado. O que você gostou de fazer, o que você não gostou, se você fez, se você não fez, por que você não conseguiu fazer ou não quis. Conte para nós se você gosta de estudar, que disciplina você gosta mais e o que você espera desse ano. O que você gostaria muito que tivesse esse ano, as atividades, sugestões, propostas. O que você achar legal te indicar para nós do que poderia ser feito nesse ano. Além desse vídeo, a gente vai mandar para vocês tudo certinho por escrito, porque assim vocês podem ir seguindo aí o roteirinho para fazer a atividade. Lembrando que a partir da semana que vem, as atividades também estarão no site da Prefeitura, que são atividades de rede. E na hora que você abrir o site, tome cuidado, porque temos as atividades de 2020 e as atividades de 2021. Estamos lá nas atividades de 2021. Se você quiser acessar mais rapidamente a página aqui da nossa escola, tem aí o gg.gg.encargojunto, que já cai direto lá no acervo, nas atividades aqui da nossa escola. Estamos esperando vocês com muito, muito carinho, muita vontade de ver vocês aqui. E vamos fazer de 2021 um ano delicioso de estarmos juntos. Vai ser um prazer. Tchau, 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 tchau.